Olha só, amanhã o 2º Batalhão da Polícia Militar irá realizar uma simulação de uma invasão da Gangue do Novo Cangaço em Três Lagoas. O Rodrigo Lucas tem as informações. O militar do 2º Batalhão irá realizar na próxima quinta-feira uma ação de prevenção com uma simulação de ataques da Gangue do Novo Cangaço. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento da Área 2, Gil Alexandre, a ação será totalmente coordenada pelo batalhão e contará com a atuação do Batalhão de Operações Especiais da capital. Estamos em um período de instrução, três dias de instruções, em que o Batalhão de Operações Especiais e o setor de inteligência estão instruindo toda a nossa tropa. Esse é o primeiro momento. Em segundo momento, nós vamos chamar todos os representantes das Forças de Segurança para uma reunião, porque cada um tem a sua própria atuação frente ao crime praticado pelo Novo Cangaço. De acordo com ele, as simulações acontecerão em pontos estratégicos da cidade durante todo o dia. Em seguida, nós teremos as simulações, bem próximas da realidade. No período diurno, no aeroporto municipal e na ponte de divisa entre o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. E no período noturno, terá os ataques, simulações de ataques, às 23h59 do dia 7. Em frente ao batalhão, uma simulação de ataque ao batalhão, em frente à empresa Brinks e próximo à Caixa Econômica Federal. Desde o ano de 2013, a Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul vem desempenhando ações como estas para a confecção do plano de defesa do estado. Em Três Lagoas, a ação será realizada em parceria com as forças policiais, com empresas parceiras e também diversas outras pessoas. Além disso, a ação tem o objetivo de prevenir que ataques do novo cangaço possam acontecer em Três Lagoas e também nas cidades da região. Segundo o comandante do BOPE da capital, Tenente Coronel Souza, a ação vem sendo trabalhada há cinco anos e servirá para capacitação dos policiais caso haja uma possível invasão. Essa modalidade criminosa, como eu disse, é ultraviolenta. O criminoso planeja todas as ações e ele vem mais preparado, entre aspas, mais preparado do que a tropa local. Porém, aqui a cidade tem um plano de defesa, envolve policiais de folga, envolve policiais de serviço e a gente tem um plano para cada situação específica de ação criminosa. Obrigado.